Eu te encontro nas ruas, tantas de olhos fechados Sinto a tua presença e a lembrança que eu tenho de você Me faz querer te abraçar, querer te abraçar Forças que digo, só que a gente tem coragem Aí eu te encontrei quando eu morreria mais Eu fiquei aqui Eu fiquei aqui Eu te encontro nas ruas 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 Eu te encontro nas ruas